Vini, por favor, em diversos momentos eu pego, tipo, olhares seus. Eu já falei isso várias vezes, a Pan é prova disso. Eu ainda falei assim, Pan, pra eu não falar merda, pra você ver que não é coisa da minha cabeça, nota. Não sei de onde que ela viu esse tanto de troca aí que ela falou. Quer tomar chá? Vou botar açuquinho de laranja com... Porque hoje tu vai tomar. Essa menina tá se revelando, viu, Vini? Meu chá é maravilhoso. Eu tô brincando. Chá também, meu chá é doce, açuquinho, bonitinho, gostosinho. Quem toma uma quer tomar toda hora. Ai, caralho, a mulher que é fácil. Ele gosta, ele gosta. Aconteceu algo de vocês se falarem ou foi só troca de olhares? Algumas vezes já teve algumas... Algumas falas, tipo assim, exemplo, o body shot que rolou aqui. Não fico com risinho, não. Não, quero ouvir também. Body shot que rolou aqui, que eu peguei, eu passei, aí eu ainda falei assim pra ele, é... caramba, eu poderia ter aproveitado. Sim, eu falei. Aí ele pegou e falou assim, não é, eu até não entendi. Nada, eu falei assim, ué, gente, tipo, não vai... Ah, eu não entendi. Porque eu não levei pra cima, eu não passei na boca, eu não passei no pescoço, só passei na barriga. E realmente, vocês não esperam oportunidade pra aproveitar quando ela sai? Agora vai falar que não. Sim, sim. Todo mundo, não é? Sim. Então a oportunidade que vocês têm pra vocês aproveitarem, se vocês aproveitarem... Exatamente. É o que eu falei. Eu não entendi a sua. Não, mas aí você falou ali que não entendeu a mim e tal. Aí tem alguns momentos que, tipo assim, exemplo, quando você foi falar comigo, que eu falei que tu tava fudido se o Tainá entrasse aqui, porque eu não sabia que a gente ia pro... Obviamente, eu não tinha noção de que Tainá ia vir pra cá. Que eu falei que tu tava fudido por conta de coisas que você falou depois que você voltou do date com o Tainá. Tipo, não, porque toda hora elogiando ela, falando toda hora, tanto que quando a gente se encontrou, eu falei. Ela perguntou, o Vini falou alguma coisa? Eu falei, pô, cara, eu ficava toda hora. Ficava te enaltecendo, falando que você é isso, que você é aquilo, que sua boca é muito bonita, que seu beijo é bom e tal. E aí, na hora que eu cheguei aqui, eu falei pra você... Pera, eu enalteci ela toda hora, falando que o beijo dela, a boca dela, ela é isso, ela é aquilo. Toda hora que você falava que ela era linda. Diversas vezes você olha, tipo, você dá uma olhadinha assim, tem uma olhadinha... Diversas vezes. Diversas vezes. Tá gravado. Tá, tá gravado. Óbvio que tá gravado. Então, entre Dani e ela, você acha mesmo que eu ficarei com ela? Eu não tô falando isso. Eu e o Vini, a gente já vem de uma série de discussões, não só por Rachel, por Tainá e tudo mais, mas por outras coisas. A gente se conhece e a gente vê que a gente é muito diferente nos modos de pensar, modos de agir. Realmente, eu peguei de surpresa quando... Vieram falar que isso era recíproco. Vieram falar. E ele sempre deu esse tipo de abertura, sabe? Eu não tô duvidando de chegar. De verdade, eu acreditei. É, isso me deu uma raiva muito grande ali, porque tipo assim, cara, tá gravado, não tem necessidade de eu mentir. Ah, então se já vieram falar e ela falou ali e você foi prego de surpresa, cara, você vai tirar essa conclusão quando você viu o programa. Então, é, eu tô cansado desse bagulho. Tá realmente cansativo, a gente tá discutindo muito, mas aí fica a critério dele querer bater de frente com isso e resolver as coisas porque gosta e quer, é a minha companhia, ou simplesmente abrir mão disso e viver a vida dele. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, depois dessas confusõezinhos aí que já encheu a minha mente. Foi um acúmulo de situações desde o começo, todo de uma briga, não só com você, mas com diversas pessoas também. E acho melhor não é parado. Ok. Ficar, cada um ficar de boa, até mesmo pra não te atingir, pra não ter mais probleminhas aí. É bom que você fique em paz esses últimos dias também, que você fique tranquila. Passei por muita coisa já, então tá na hora de dar uma relaxada. A não ser que eu pareça uma pedra de todo tamanho na minha frente de novo, eu vou ter que subir ela. Mas caso contrário, o Vini tá querendo ficar tranquila, né? Ó, a galeria nova tá chegando. O Bruno, todo mundo se deu bem. A garota nova, quase nem todo mundo se deu bem. Sabe essa coisa? Olha aí! Eu não sei se eu pedi pra montar, mano. Tá dando a trato que eu pedi pra montar! Você tá falando? A Jakarta da Maim, né Filha da Maim? Seja bem vindo! Ai caramba! Acena! A 있으니까, o caralho é brinco! Fala papai! Fala papai! Fala! Fala papai! Vim. Vamos dar problema na sua vida! Não desgosto do Bruno, mas também não gosto tanto do Bruno. porque não é meu amigo. Quando ele veio pra cá, ele ficou com a Larissa, né? Então, se a Larissa tiver interesse em ficar com ele, eu só espero que ela tenha responsabilidade, assim como eu tenho tido responsabilidade a todo tempo. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Caralho! Olha aí, irmão, outra classe! Caralho! Chegaram rápido, hein? Eles vieram no dia de queijo gatinho! Não consegui receber a Tainá, assim, não consegui nem ser o mínimo de educação. Eu estava num momento bem irritada, acho que vai ter uma ansiedade muito grande. Deixa eu falar mais rapidinho. Não, eu tô tentando entender porque que desde que rolou a troca, você não chegou perto de mim ainda. Se você, se geralmente quando as coisas acontecem, a gente... Tô tentando entender. Não seja infantil. Não seja... Espero que a gente converse com tudo. Mas... Olha só. Não fiz nada. Eu não tô falando de você. Eu entendi que ela se afastou porque quando a Tainá chegou, a Tainá me deu um beijo, um selinho, e aí eu suponho que é por isso, que seja por isso que ela nesse primeiro momento ficou lá com o Bruno e com o pessoal ali, né? Com a Lisa. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não dei confiança pra ela, eu não fiz nada. Eu sei, mas eu não tô falando de um momento algum que tu deu, eu não tô falando de um momento algum. Será que você estava na mesma roda? E se eu sentasse aqui, eu visse o mínimo que seja do olhar dela pra ti, ia da merda. Duas coisas. Porque se tu não sou merda, eu tô bem, mas eu sou. Então, se é a menina que eu já não gosto, eu não tô suportando a cara. Continuar de gracinha, ia da merda. Claro que rolou entre você e o fulano. Qual o nome dele? Bruno. É... Foi muito mais do que isso, cara. Eu acho que o Paulo ficou meio tenso porque já tinha um histórico com o Bruno, né, e eu. Então, eu acho que ele deu uma bombeada, assim, no ciuminho. Não acho que vai acontecer mesmo, mas se acontecer qualquer coisa, eu vou te falar antes. Não vou fazer o que eu fiz naquela época, que é errado mesmo, né, de assumir isso. Eu entendo a segurança do Paulo, porque eu já tive isso. Inclusive, eu tive com a Tainá. Mas não concordo que eu não tenha responsabilidade. E eu acho que qualquer coisa que vai acontecer com o Bruno, se acontecer, se eu sentir, eu vou citar com o Paulo, eu vou falar. Lá fora, foi exatamente o que eu falei pra Betina. Eu, lá fora, sou do seguinte tipo. A gente pode nem se conhecer. Eu nunca vi vocês na minha vida. Se você chegar pra mim e falar assim, pô, esse aqui é o garoto que eu gosto... Mas não foi isso que eu trouxe pra vocês. Só um pouquinho, só um pouquinho. Agora eu vou ter que te interromper. Eu não gosto de interromper, eu ia deixar tu falar tudo e depois eu vou falar. Mas sabe o que a tua amiga chegou aqui e falou pra gente? De ti? Falou, ela é o tipo de mulher que, independente se o cara estiver acompanhado ou não, ela vai usar o charme dela se ela se interessar com o cara. Porque é aí que ela vai mesmo. Foi isso que a tua amiga nos trouxe. Aqui dentro. A Raquel nunca ia dizer isso, porque eu nunca talariquei nenhuma amiga minha na minha vida. Até porque já fizeram isso comigo. Sabia que a Thayná, assim, se ela ver que ela tá incomodando, aí mesmo que ela vai... Então vai dar pra ele, tá ligado? Assim, do jeitinho dela, mas ela vai. Nossa, Thayná, se tu realmente faz isso de dar em cima do boy da coleguinha que tá ali comprometida... Tá feio, né, gata? Tá bem feio. Porque eu sei, eu tenho empatia pelo sentimento que aquela mulher tem pra uma outra pessoa. Então eu caguei. Eu tenho homem pra caralho no meu pé, entendeu? Meu maior medo de namorar é isso, é ser traída ou ser qualquer coisa. Porque eu já fui, entendeu? Então eu realmente nem olho pro cara que tá junto com alguém. Eu botei pra jogo aqui o que eu queria fazer. Sim. Que era ficar com o Vini, que eu fiquei no date, e eu me interessei pelo mundo. Tá, mas e se o Vini fizesse no seu banheiro, eu teria feito o quê? Oi? Você expõe pra gente se você ficou com o Vini no banheiro? Eu não fiquei com ele. Eu sei, mas... Se vocês perguntassem, sim. Se ele tivesse ficado com você. Eu ia deixar de ficar com o cara que eu quero dentro de um reality show, porque ele não tá namorando com ela. Mas eu entendo seu pensamento de entrar, de se entregar pro jogo. Mas você tem que entender que a gente vê que se conectar. É conexão. E se tem numa casa já casais conectados, porque a intenção daqui é você sair com alguém, você achar o seu amor aqui. Eu acho que você pode entrar com uma cabeça, mas quando você vê o ambiente, você mudar. Quando a Rachel falou da amiga dela, eu tinha certeza que ela era igual. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei surpresa com o que o Bruno falou, não fiquei tanto e não esperava menos delas. Primeiro, a tua imagem que foi construída aqui pela tua amiga foi de uma pessoa talarica, uma pessoa desrespeitosa. Foi a tua amiga que trouxe isso de dia. Inclusive, ela falou com seu logo dele. Mas ela falou essa palavra talarica? Não, a palavra está saindo da minha boca. Ah, sim. O que ela falou foi, se ela ver um homem, independente de estar comprometido ou não, ela vai jogar o charme... Não, ela falou aí que ela vai em cima. Ela falou assim, eu tenho certeza. Ela falou, ela vai jogar o charme dela e vai usar as armas dela. Eu vou ficando VO based com os meios deничamento. Você tem que ver o que o chão diese siéliora,